Olha que coisa linda o camarim aqui de Recife, ei! Ai meu Deus, que lindo! Olha que carinho! Lindo, olha que ficou muito lindo! Eita, não! Tudo colorido, Kiko? Com flores! Tudo pra gente, com flores! Já lida e flores, flores, flores! Tô linda, Kiko, você é o melhor! Olha lá, encosta aqui, Kiko! Mas tá lindo, lindo demais, não tá? Tudo colorido, olha essa foto minha que eu amo também! Olha! Que mulher! Olha, fiquei até com um boquinha! Quem é essa atriz? Esse é o Roto, meu marido! Ó! Ali sou eu, minha blogueira! Nossa! Amei! Amei! Obrigada! Estou aqui na festa tudo colorido! Não é aí? É aqui! Hoje eu e Cláudia! Cláudia Lid, cadê você mulher? Vim pra cá! Passei ali! Dei uma bisoiada no trio de Cláudia! Mulher, que coisa linda! Você merece! 20 anos de carreira de Cláudia! E ela tá trazendo um trio elétrico hoje! Mulher, me leva nesse trio que eu quero subir nessa nave! Tá muito lindo, viu? Fiquei muito feliz de ver! Isso abre tantas possibilidades! Porque todo mundo fala, ah, não pode fazer um trio assim, pode fazer essa! E ela vem lacrando! Arrasa, viu? Estamos lhe esperando! Vou fazer meu show de palco! Depois ela entra no trio! Belíssima! Vocês estão percebendo que eu tô me gostando, né? Fico fazendo mil filmes! Quer aparecer no meu filme? Quer aparecer no meu filme? Estou aqui finalizando todos os preparativos com Kiro! E com Jiro, Kiro e Jiro! E meu braço era todo apertado no figurino! Mas eu brilhando, cara! Não me shine it on! Né, Kito? Kito, eu sou linda! Sou linda! É linda! Tô me achando linda, vou postar! Vai ser overposting! Carol da Mata! Ô, Carol! A gente tá sentindo sua saudade! Cadê você, amiga? Você só quer fazer séries! Vem fazer uma série com a gente, né, Kiro? É, volta! Volta, Carol! Volta, Carol! Carol! Quer fazer perguntas, gente? Não, tem que atender a imprensa! Calma, Dito! Dito não quer nem que eu faça perguntas! D dio, 오� ouro! Tres anos é muito, sim, Recife! A saudade tá foda! Vem aí! Coração, é presidência! Coração! E você se amou em verdade E agora, agora, agora Acredito o seu coração Você se amou em verdade E agora, agora, agora Eu já lembro de agora, vocês E agora, agora,ücke cheese O que é que é que eu não me sou Eu pensei que eu não me sou É a minha percussão. Vamos ouvir, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.